Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ah, Anderson. Romero. Ah não, cara, vocês são só cinco. Passa, desgraçado. Sim. Sim, mas no caso do Renan, ele está controlando o time inteiro. Menos nós. Menos nós, entendeu? Ah! Ok, mas o que você tem que fazer hoje? Foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem. Ou você tem que controlar um pouco ou... Renan, é só... Não, ele controla todo mundo que não está sendo controlado por a gente. Estão indo bem como um time agora. Ou tu controla ou tu não controla nenhum. Então... Vai. Ou tu controla todo mundo ou tu controla com aquilo. Aham. Sim, ou pode mudar também. Pode deixar tudo livre que quiser. Que bola vocês dois, hein? Vocês. Tem algum potencial nesse movimento. Ah, foi mal, Pedro. Ah, foi mal, Pedro. Ah, foi mal, Pedro. Ah, mas vocês pegam um time xilingiling aí ou é um time normal? É bom. É um time com pessoas... Não, o nosso time é com caras expensíveis, entendeu? Ah! Você jogou? A mão do juiz com a azota ou vem demais? A mão do juiz com a azota ou vem demais? Não é? Ah, a gente tem que ser cuidadoso agora. Ué... Ué... O goleiro é o logotone, né? O goleiro é a máquina. É. É. É um loucão, seu gol fazendo gol. É um loucão, seu gol fazendo gol. É um loucão. É um loucão. É um loucão. É um loucão. Agora. E agora os gols. O goleiro com um texbook que jogou a bola na sua graça. Sim, não é que ela subiu, eu chutei, tá ligado? Parece que era levantado aqui, gente. Sala. E aí, TK. Pro cima, pro cima. Pro cima, corre, tá ligado? Tô ligado, tá ligado? Tô ligado, tá ligado? Eu fiquei... Eu fiquei com o meu. 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 Eu fui com o meu. Eu entendi. Por cima. Falei, ah, vamos só terminar por cima. É. Caralho. Agora. Agora vai. Agora vai. Falei. Muito bom distância para a salvação. É. Hernandez. Sala. Nevis. O FATAL é muito ruim A cara do juiz tá preto também demais O FATAL é preto e ele é negro mesmo Não é que tá preto Cai peixe com o Eric O FATAL, sai na banheira aí FATAL Agora que eu vejo ele Aciram, acolhu, acolhu Estão animando ali Eu ganhei minha minha, tá ligado Nossa com quem bastante de mestre Nossa, já sei louco mano São washer na vida do caixa Eu vi só o fanta de uma pistola parada Super celebrating Que lindo, rapaz Meu Deus Vai, galera Pode ir Que bola, jogado Jogado Tá, eu passei vergonha, filha da puta Por que não tirei essa narração Vargas Sakamoto Chávez Bravo, Hernandes E o refeiro bateu com a brilhada, a flagra foi para o lado Salah Tipificou a natureza competitiva deste jogo, este atalho, é só um atalho E o bala está com Anderson Olha que bola Fui eu Não vai ter caixa, ele não vai Boa É boa, hein? Boa 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 É um bom para eles O que é que é isso? Lucas, Lucas O que é que eu passei para eles? O que é isso? O que é isso? Isso é rasta, mano É um dos partidos É um dos partidos É um dos partidos, acho que É um dos partidos É um dos partidos 1-0 É um dos partidos Mas o movimento foi descanado Ruiz Torres Preparado para passar a bola em sua parte E vencer a jogo como a escolha me diz É um dos partidos 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 Valeu Ele jogou bem Jogou bem sim 60% de posse de bola Vamos pensar bem Estamos bem A gente é o Barcelona A gente é o Barcelona aqui Mentira, é não O cara está jogando em dois lá Pois é né O cara está jogando em dois lá Já está jogando em dois? Addindo uma Exato Está jogando em dois E temos mais 45 minutos para ir, e guarde seus guardas, vamos lá. Vem para o jogador, você não pode se culpar por isso. É, eu vou jogar também, eu acho que ele não jogou ninguém. Valeu, 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 valeu. Vai passar, ai! Boa! Olha só o saquinho mano, era pra ser mais rápido. Mano, tem como substituir, esse boneco ele tá louco pra ser expulso. Ah não, ai é cachaça. Vou botar a gente de novo, Lucas, teu boneco é alto. Sim. Vem um pouquinho só pra frente, Lucas, só um pouquinho. Porque o balão do meu goleiro é curtinho. Que dano. Acalto pra caralho, não perdi uma, Lucas. Que porra. Romero. Valeu. Vargas. Foi bom progresso com esse ataque. Boa visão aqui. Apenas deixou o ataque do jogador, o jogador. do jogo. Foi lá. Foi aqui, né, Gal, foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Tá em todos, o Renazinho. Vem de cá. Encosta, encosta. Aí, boa, Lucas. O Lucas criou um murchilhão na frente. Criou o... o Clout, né, meu? Ah, Lucas, e você? Ah, saí da área porque... Mano... Eu tenho um E-79, do... O Lucas deve ter um metro novinho. Esse turn-over poderia ser impossível contra um lado que pode romper assim. Ah, o cara foi bem no drible, hein? Me enganou. Me enganou. Me enganou? Ele se abriu agora! Caralho! É o jogador, para puxar ele fora do Danilo. Caralho! 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 Eu vi, eu vi, entrou. Ah, o cara sozinho nem bate. Oh, mano, porra! Achamos o nosso TK. Achamos o nosso TK. Eu só não consigo controlar meu moleque muito bem, tá ligado? Eu esqueço dele, mas... Boa! O que é esse aí? O que é esse aí? Eu mexi de graça, meu. Calma aí, o... Ah, foi fácil tirar esses carretos. Eu saí da área, meu. Eu vou sair da área. Sai daí, sai daí! Eu não consigo tirar o moleque. Sai! Cobre aí, cobre aí. Vou estar no primeiro aí. Ah, quase. Outro nível já. Ah, agora fodeu. Agora eles têm uma chance nessa parte da pista. Boa! As caixas são muito duras, meu. Excelente, Cruz. Ah, excelente. Vai, lateral. Desculpa. E agora ele tem a bola e uma chance de criar algo. Anderson. Bom, esse ataque... Há uma menina para ele. Viu o Lucas passando ali, falei... Uhum. Mouse. Não, é ok. Sakamoto! Oita! Só bola! Só bola, gurizada! Cara, eu tô brisando esse juiz, cara. Esse é maldade. Esse juiz passou nenhum no corpo. Né? Né? Boa! Cara, a gente não pode ser tão preta assim que da cor do uniforme. É, é. Só a cara dele, tá ligado? E isso vai acelerar o perigo. Só para aquela bola ali, meu Deus. Uuuuh, meu Deus. Uuuuh, o Gitte é louco aí, não. Uuuuh, o Gitte é louco aí, não. Gitte é louco. Ah, o meu boneco tem que sair da área. Não adianta. E aí ele vai. Que ótimo. Essa foi a chance de trazer o nível. Ele estava tentando ser tão preciso. E ele apenas jogou o jogador. Nós falamos de fazer o jogador para funcionar. Vou cair com o boneco, porque... Vou cair com vocês. Uuuuh. Boa, 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 boa. Oxi. Pega o animal. De teta. Ixi, eu tava... Prefiri passar. De merda. Não tem que citar com coisas, pô. Nossa. Ah, você tá precisando com ela, tá? Eu tava com você. E os suportadores... Bem, eles não estão mostrando nada. Ah, em paz, né? Vixe, deu um bom alto desarrombado. Né? Por cima, TK, por cima. Não. Vai, Guy. Vai, Guy. Vai passar bem. Quero o Eric na verdade. O varejo é meio lento, mas é muito fácil. É bom jogar assim que consigo tupição nas laterais pra vocês quando dá, né? É bom jogar assim que consigo na lateral pra vocês quando quando dá, né? Que os molecos são tudo louco, mano? Bravo, Hernandes! Ixi, eu vou botar. O tempo para ser adicionado aqui é um mínimo de 3 minutos. O goleiro é demais. O goleiro nós já achamos. O goleiro. Toma, é porque ele errou. Não fica. Lucas, na tua. Recorre, ele está afetado. Vargas Boa Boa Que vitória Mano, que merda Muito, muito perto, mas o resultado certo Eu acho que isso é muito, Martin Eles contribuíram bastante, ganham alguns gols E só deixaram para mim Aperta o próximo jogo Todo mundo Eu já cliquei Próximo jogo Vai O canal de novo, de KK Tá comandando Vamo lá, até perder Colocou o próximo jogo Colocaram, acho que só esperar Dá o Guilherme só Já já coloquei Tá carregando Falta muito para vir O